Boa, 3x0 para o Arlindo. A sensação do cara está descontando aqui. É que você só joga a mesma linha e você não percebe que você estava jogando errado. Não, você que só joga a mesma linha. Mas o Ló joga a linha correta. Ah, você está ganhando? Eu acho que vocês estão jogando a linha do Shaolin. Mas do Shaolin você ganha de vez em quando. É uma cagada quando eu não aproveito psicologicamente. Isso é verdade. Tem lance que você pensa que é bom. Vou pedir um jogo de pedra para o Shaolin. Você tem que analisar. Analisar. Vou pular umas 3 logo para pegar para os amigos. É barato fazer esse presente para os amigos. Preço pelo menos para eles. Nisso você tem que fazer um jogo de pedra para cá tudo. Moro em quando você não achou. Vamos ver. A essência do que eu tento. 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 Oh, no, 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 no senhor. Oh? Yes? E o Juninho ficou num negócio aí que... E tu, caralho, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá. O cheirinho, mano. A gente tá falando cobrinha. Tem medo de jogar danado. Ele? Tem. Tem medo de olhar ele, ficou forte. O Juninho, mano. O Juninho, mano... Tem um... Ele evita jogar, porque ele não gosta de perder. Gosta não? Ninguém gosta de perder, mas ele faz muita questão. É, ninguém gosta de perder. Ai, ai, mãe. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Não podia não. Dava duas e entrava na cor. É. Olha melhor. Não gostei. Isso aí eu não gostei. Eu acho que o joguinho jogou errado também. O joguinho jogou muito errado. Não sei como. Não sei como. Vamos deixar ele com o jogo meio errado, né? Pô, rapaz, ó. Quando aí o joguinho teve uma aula aí. E aí o joguinho jogou. E aí o joguinho. E aí o queijo jogou. Não. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.